Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de cálculo vetorial, em que hoje nós vamos dar continuidade fazendo alguns exercícios que servirão de modelos para que vocês possam estudar em casa e também não ter dificuldades na hora dos trabalhos e na hora das provas. Tá bom? Então, fica comigo até o final para que realmente você possa ficar craque nesse conteúdo. Lembrando que vamos exercitar justamente o que a gente viu na aula passada, quando é que um conjunto de vetores é LI ou LD, também vamos ver quando é que três pontos eles podem ou não formar o verso de um triângulo. Então, vamos lá? Roda a vinheta! Então, o primeiro exercício da aula de hoje, a gente quer verificar se dados dois vetores no L3, se eles são LI ou LD, tá? Aqui o detalhe é o seguinte. Professor, você fez na aula passada um caso em que eu tinha três vetores no R3 e aí era equivalente a eu estudar o determinante formado pelas entradas das coordenadas desses vetores. Mas se eu for tentar a mesma coisa com dois vetores, eu não vou ter uma matriz quadrada. A gente iria ficar com a matriz 3 por 2. E aí não tem como a gente calcular o determinante. Exatamente. Tá bom? Então, a gente faz aquela definição inicial que a gente aprendeu. A gente vai verificar se esses dois vetores são LD. Ou seja, será que existe uma constante tal que um é múltiplo escalar do outro? Tá bom? Então, essa é a forma que a gente vai proceder aqui. Vamos analisar... Analisar... Se existe um X pertencente aos reais, tal que... 1 é igual a X, V. Beleza. Então, eu vou escrever aqui o vetor U em coordenadas. Certo? Ou seja, eu vou usar essa nocação aqui. Você vai ver como facilita na hora de você fazer as igualdades. Então, aqui vai ficar menos 3, menos 1, 2, igual a X, que multiplica 6, 2, menos 4. Tá? Então, observe o seguinte. A gente sabe que as coordenadas de um vetor na base, ela é única. A gente já viu isso em aulas passadas. Se você ainda não viu, tá? Eu vou colocar aqui, ó... Pra aparecer aqui no alto da tela o link lá do vídeo em que a gente mostra que as coordenadas de um vetor na base, ela é única. Então, como essas coordenadas são únicas, pra que esses dois vetores sejam iguais, obrigatoriamente, a gente tem que... Suas coordenadas têm que coincidir. Tá? Então, como as coordenadas de um vetor na base são únicas, Temos o seguinte, né? Menos 3, vou escrever aqui, tá? Menos 3, igual a X vezes 6, 6X, tá? Passo pra segunda coordenada. Com bastante calma, pra não errar. Então, menos 1, igual a X vezes 2, 2X. Terceira coordenada. 2, igual a X vezes menos 4, menos 4X. Então, ó, a gente ficou com 3 condições aqui. Se a gente encontrar o mesmo valor de X nas três condições, então é porque esses vetores são LD, né? De fato, vai existir esse X. Agora, se eu encontrar valores diferentes de X, então é porque não vai existir um X que atenda a essa igualdade. Tá? Então, no caso, os vetores seriam LI. Então, beleza, ó. Então, daqui, ó, o que é que a gente tira? Eu vou passar o 6 dividindo, né? Então, X vai ser igual a menos 3 sobre 6, que implica X igual, simplificando aqui, né? Por 3 vai dar menos 1,5. Aí eu venho pra cá também agora, ó. Passo 2 dividindo. Então, daqui eu tiro aqui, X igual a menos 1,5. E dessa daqui eu passo o menos 4 dividindo, né? Vai ficar X igual a 2 sobre menos 4. Simplificando por 2, X igual a menos 1,5. Então, observe que encontramos o mesmo valor de X nas três condições. Então, isso implica que, de fato, esse X existe e é igual a menos 1,5. Tá bom? Logo, U e V são LD com U igual a menos 1,5 de V. Tá bom? Então, no item B, né? Nós temos a mesma coisa agora. Temos dois vetores e vamos verificar se eles são LI ou LD. Tá? Então, a estratégia é a mesma, né? Como eu tô com dois vetores, vamos verificar se eles são LD ou não. Então, a pergunta é... Existe um X real tal que U é igual a XV, né? Será que isso é verdade? Vamos assumir que é, né? Então, vamos assumir que existe esse tal X aqui. Então, suponha que sim. Bem, se existir, né? A gente pega a igualdade aqui. Então, vou colocar só as coordenadas do vetor U na base, né? Que é 2 menos 3 menos 1. Igual a X que multiplica 1, 1, 2. Então, novamente, né? Dois vetores são iguais se somente se suas coordenadas são iguais. Importante que você escreva isso aí, tá? Quando você estiver redigindo a sua solução. Bem, então, a gente vai tirar o seguinte, né? Ó, 2 igual... Primeira coordenada com primeira coordenada. X vezes 1, X. Menos 3... Igual... A X vezes 1, X também. E menos 1 igual a 2 vezes X. Bem, aqui a gente já vê, né? Claramente, ó, que isso iria gerar... Caso existisse tal X, iria gerar pra gente dois valores... Na verdade, três aqui, né? Mas, de cara, já dois valores distintos pra X. Que é uma contradição, né? Então, é porque não existe tal X. Então, a contradição... Logo... Os vetores... O IV... São... LI. Tá bom? Pergunta. Esses vetores, eles formam uma base pra o R3? Não, né? Eles não formam uma base. Porque, lembra, pra que eu tenha uma base do R3, eu tenho que ter... Três vetores LI. Nesse caso, eu tenho apenas dois vetores que são LI. No exercício número 2 da aula de hoje, é dado pra gente três vetores que estão no R3, e é questionado, né, se o conjunto formado por esses três vetores é uma base pra o R3, tá? Num segundo momento, né, caso sim, eu sei que o caso seja uma base, a orientação dessa base é positiva ou negativa, tá? Ou seja, essa base é positiva ou negativa? E, uma outra pergunta é também, se caso isso aqui for uma base, determinar as coordenadas desse vetor V nessa base aqui, tá? Observe que o vetor V tá sendo dado as coordenadas dele na base canônica. Mas o exercício pede que, caso seja uma base, o ABC, a gente encontre as coordenadas desse vetor nessa base, tá bom? Então, primeiro passo, né, verificar se esses três vetores são LI, né? Bem, e a gente já viu em aulas passadas que verificar se três vetores são LI é equivalente a estudar um determinante formado justamente por suas coordenadas, né? Então, para verificar se esse conjunto de vetores ABC é LI, devemos estudar o determinante. Vou chamar ele aqui de D. Então, as coordenadas do vetor A, ó, 2, 1, 1, 2, 1, 1. As coordenadas do vetor B, menos 1, menos 2, 4. E as coordenadas do vetor C, 1, menos 3, menos 1. Então, antes da gente calcular esse determinante, né, eu quero chamar a atenção pra vocês a duas coisas, né? Primeiro, se você ainda não entende como é, por que é equivalente eu estudar esse determinante, basta você, né, clicar nesse vídeo que tá aqui em cima e aí dá uma voltada lá, assiste a nossa aula em que a gente explica que verificar que três vetores no R3 são LI é equivalente a estudar esse determinante. E aí você vai entender por que baixa só isso, tá bom? E a segunda coisa é pra vocês tomarem cuidado na hora de fazer a transcrição das coordenadas do vetor, tá? Um erro muito comum, por exemplo. O camarada pega aqui, ó, esse vetor, né, que é coordenadas 2, 1, 1. Aí ele transcreve daqui pra cá, botando um menos 1, por exemplo. Aí beleza, faz o resto da conta toda corretinha. Mas aí se você tá fazendo uma prova de marcar, né, ou não vai ter alternativa, você vai errar. E mesmo quando é uma prova escrita, vai ter professor que não vai considerar a sua solução, né, apesar que seu erro não foi na teoria, né, foi na transcrição. Mas fica o alerta também pra você com relação a isso. Então beleza, pessoal, vamos resolver aqui esse determinante, né, como eu sempre falo. Faça da forma que você se sente mais confortável, da forma que você aprendeu. Então eu vou fazer aqui novamente usando a regra de Sari, só que é uma forma adaptada em que eu pego essa entrada aqui, coloco ele aqui em cima, e esse daqui de cima coloco aqui de baixo. Apesar que isso é uma regra que muitos livros hoje em dia já trazem dessa maneira, né. Ó, o menos 1 eu coloco aqui em cima, e esse 1 daqui eu coloco aqui embaixo, né. Então eu vou fazer aqui, ó, os elementos da diagonal principal. Mais por menos, menos, menos por menos, mais, 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Mais por menos, menos por menos, menos por menos, mais, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 4. E aqui a última, mais por menos, mais por menos, mais, 1 vezes 4, 4, 4 vezes 1, 4, tá. Então, desse lado de cá, né, a soma vai dar igual a 4 mais 4, 8, 8 mais 3, então isso aqui dá igual a 11, tá. Então, voltando aqui, né, ó, as diagonais secundárias, vamos marcar todas elas aqui. Lembrando, né, que nas diagonais secundárias eu sempre invento o sinal. Então aqui vai ficar, ó, menos por menos, mais, mais por mais, mais. Então trocando o sinal fica, menos, 1 vezes 1, vezes 1, 1. Mais por menos, menos, menos por mais, menos. Trocando o sinal aqui vai ficar, mais, né, então, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2. Menos por mais, menos, menos por mais, menos. Troca o sinal daqui e vem, mais. Então aqui vai ficar, ó, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Então aqui eu vou ficar, né, ó, menos 1 mais 2 vai dar 1 e 1 mais 24 vai dar 25, né, desse lado de cá. Então, nosso determinante, né, o d, esses três pinguinhos aqui, significa, portanto, d é igual a 11 mais 25, que vai dar igual a 36, tá. Então, como isso aqui deu, ó, maior que 0, isso diz pra gente, na verdade, primeiro, diferente de 0, quer dizer que esses vetores são Li, portanto é uma base. Mas, já respondendo a outra pergunta, como isso aqui deu maior que 0, essa base é positiva, tá bom? Então, logo, A, B, C é uma base positiva para o R3, tá ok? Pronto, então a parte final agora é escrever o vetor V como combinação linear dessa base, tá bom? Então, a parte final é, queremos encontrar... X, Y, Z, pertencente aos reais, tais que V é igual a X, A, mais Y, B, mais Z, C, tá bom? Então, é isso que a gente quer encontrar, né, esses coordenados, justamente, do vetor nessa base, A, B, C. Então, como é que eu costumo fazer, como é que eu acho legal aqui? Bem, eu escrevo as coordenadas desses vetores na base em JK, né, que é como ele foi dado. Então, na base JK eu tenho, ó, 3, 2, 12, igual a X que multiplica, colocar aqui as coordenadas do vetor A, 2, 1, 1, 2, 1, 1, mais Y que multiplica as coordenadas do vetor B, menos 1, menos 2, 4, menos 1, menos 2, 4, mais Z que multiplica, 1, menos 3, menos 1, 1, menos 3, menos 1, tá bom? Então, veja, a gente já sabe, novamente, né, que as coordenadas desses vetores na base em JK, elas são únicas, né, porque aqui são as coordenadas desses vetores na base em JK, né, conforme foi dado aqui. Então, como essas coordenadas são únicas, esses dois vetores só vão ser iguais, né, que é isso que a gente quer, que eu tenho uma igualdade, se cada coordenada for igual, né, então, como as coordenadas dos vetores na base em JK são únicas, né, então, como as coordenadas, o seguinte, ó, então, faz com calma, eu vou pegar a coordenada, a coordenada, ó, a primeira coordenada, 3 igual, aí, ó, X vezes 2, ou seja, 2X, mais por menos, menos, Y vezes 1Y, mais por mais, mais Z vezes 1Z, tá, aí, agora, ó, aí, agora, ó, segunda coordenada, 2 igual, segunda coordenada, X vezes 1, X, segunda coordenada, Y vezes menos 2Y, menos 2Y, segunda coordenada, Z menos 3, menos 3Z, tá, E a terceira coordenada, 12, é igual, X vezes 1, Y vezes 4, então, mais 4Y, e Z vezes menos 1, ou seja, menos Z. Pronto. Então, ó, pra gente encontrar as coordenadas do vetor V nessa base, é, a gente transferiu esse problema pra resolver um sistema linear, tá bom? Novamente, do jeito que você aprendeu aí no ensino médio, do jeito que você se sentir mais à vontade, você faz pra resolver o sistema, seja por escalonamento, seja por substituição, é, uma regra que eu gosto muito de usar é a regra de Kramer, né, que ela consiste em encontrar o determinante dos coeficientes, tá, que a gente chama de determinante principal, tá, ou seja, vamos usar aqui a regra de Kramer. Bem, o determinante principal, ele é formado pelos coeficientes das variáveis, tá, então aqui vai ficar, ó, 2, 1, 1, menos 1, menos 2, 4, 1, menos 3, menos 1, tá? Então, ó, se você parar pra observar, essa conta aqui a gente já fez, né, foi justamente esse determinante aqui pra verificar se esses vetores eram LI ou não. Então, essa conta aqui da regra de Kramer, né, que justamente o fato de dar diferente de zero nos garante que tem uma única solução desse sistema aqui, como a gente já previa, né, uma vez que as coordenadas de um vetor na base, ela é única. Então, beleza, essa conta aqui a gente já fez, deu igual a 36, tá? Então, agora vamos continuar pra poder encontrar as variáveis x, y e z. Então, pra gente dar seguimento na regra de Kramer, né, a gente precisa calcular mais três determinantes, tá, que a gente chama de dx, esse determinante dx é o seguinte, eu vou pegar aqui o determinante principal, vou pegar a coluna que eu coloquei os coeficientes aqui do x, ó, e vou substituir pelos números que estão na coluna dos resultados, tá? Então, eu vou pegar, ó, essa coluna aqui, vou retirar e vou colocar essa aqui no lugar. As outras duas eu vou permanecer igual. Então, aqui vai ficar, ó, três, dois, doze. E as outras duas vai permanecer igual. Menos um, menos dois, quatro. Um, menos três, menos um. Tá? Então, vamos responder que esse determinante, né, do mesmo jeito, ó, vou subir aqui, doze, três, menos um, um. Tá? Então, aqui vai ficar, ó, doze, mais ou menos, menos, menos por menos, mais, doze vezes um, doze, doze vezes três, trinta e seis. Aqui, agora, mais por menos, menos, menos por menos, mais, três vezes dois, seis, seis vezes um, seis. Mais por mais, mais, mais por mais, mais. Então, aqui vai ficar dois vezes quatro, oito, oito vezes um, oito. Então, desse lado de cá, a gente ficou com o seguinte, né, trinta e seis mais seis dá quarenta e dois, quarenta e dois mais oito, cinquenta. Agora, vamos fazer, né, as diagonais secundárias, lembrando que a gente inverte o sinal. Então, vamos fazer aqui a relação do sinal. Menos por menos, mais, mais por mais, mais. Trocando o sinal, fica menos. Então, aqui, um vezes um, um, um vezes dois, dois. Mais por menos, menos, menos por mais, menos, trocando o sinal, aqui vai ficar mais. E aí, duas vezes doze, vinte e quatro, vezes um, vinte e quatro, né? E aqui falta, esse aqui, menos por mais, menos, menos por mais, menos, vem pra aqui, mais. Então, três vezes três, nove, nove vezes quatro, trinta e seis. Beleza, então, bem, aqui, ó, nessa conta aqui vai dar cinquenta, sessenta, menos dois, então, isso aqui vai dar cinquenta e oito. Então, esse determinante dx, ele vai dar cinquenta e oito mais cinquenta, que é igual a cento e oito. Beleza, professor, você achou esse determinante que você chamou aí de dx? Mas como é que você acha o x? Aí, o x a gente acha assim, ó, x é igual a dx sobre d, tá? Então, esse aqui vai ficar cento e oito sobre trinta e seis. Esse aqui dá três, tá bom? Então, achamos o valor de x, x é igual a três. Continuamos da mesma forma. dy vai ser igual. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Aí, eu volto aqui, ó, para a minha matriz, o determinante principal, vou retirar os coeficientes do y e vou colocar a coluna dos resultados. Então, a matriz dy, ó, ela vai ficar dois, um, um, trocando ali, né, vai ficar três, dois, doze. E a última coluna permanece igual. Um, menos três, menos um. Tá bom? Então, vamos lá resolver de novo esse determinante aqui. Então, pessoal, né, fiz uma brincadeirazinha aí, mas claro que leva um pouquinho de tempo, né, calcular esses determinantes. Então, após o cálculo do dy, né, como eu expliquei, como é que a gente monta essa matriz, a gente encontra aqui o y, que é o dy sobre d, vai ser 72 sobre 36, que é igual a 2. Então, y é igual a 2. E a gente faz a mesma coisa para o dz, né. Pega aqui a matriz principal, troca a coluna dos coeficientes do z, pela dos resultados, né, e aí faz todos os cálculos, a gente vai encontrar menos 36 aqui nesse caso, e aí o z, ele é dz sobre d, né. Então, vai ficar menos 36 sobre 36, que é igual a menos 1. Tá? Então, isso quer dizer para a gente, logo, v é igual a 3a mais 2b menos c. Então, essas são as coordenadas do vetor v na base abc. Tá bom? Só também salientando uma coisa, que todas essas soluções, né, o pdf eu deixo o link aí na descrição do vídeo. Então, caso você queira acompanhar melhor a resolução, todos os textos explicativos de cada passo, eu coloco em detalhes aí para vocês. Tá bom? Então, pessoal, aqui o nosso terceiro exercício, né, um exercício bem interessante, em que são dados 3 pontos, e pede para verificar se eles são vértices de um triângulo. Tá bom? Só que, antes da gente iniciar a solução, eu queria pedir aí seu apoio, caso você ainda não tenha dado like no vídeo, e você estiver gostando da aula, né, que você possa fazer isso para ajudar na divulgação, para que outras pessoas possam ter a oportunidade de assistir essa nossa aula. Tá bom? Agradeço demais, inclusive, se você puder compartilhar. Então, vamos para a solução aqui. Veja, eu quero verificar se esses pontos podem ser vértices de um triângulo. Tá? Aqui o ponto A, ponto B, e o ponto C. Bem, se eles forem vértices de um triângulo, então, eu posso construir, ó, dois vetores, o vetor AB, e o vetor AC, de modo que, obrigatoriamente, eles têm que ser LI, né. Agora, se eles não são vértices de um triângulo, é porque eles estariam sob uma mesma reta suporte. estariam alinhados. Ou seja, se eu formar aqui do mesmo jeito os vetores AB e AC, esses dois vetores, né, seriam LD. E esse vetor aqui, o AC. Tá bom? Então, essa é a estratégia do exercício. Eu vou construir esses dois vetores, né, a partir desses dois pontos. e vou verificar se eles são LI ou LD. Se eles forem LI, então, de fato, eles, né, são vértices de um triângulo. Agora, se eles forem LD, então, é porque eles não podem ser vértices de um triângulo. Tá bom? Então, a gente já aprendeu isso aqui em aulas passadas, né. Se você não, não, não viu, você pode voltar aí na playlist ou então clicar aqui no link que está aqui aparecendo, que você vai ser direcionado a como encontrar um vetor a partir de dois pontos. Bem, então, a gente sabe, né, ó, que para encontrar o vetor AB, eu vou pegar as coordenadas do vetor B menos as coordenadas do vetor A. Né? Ou seja, aqui vai ficar as coordenadas do vetor B. E aí, se você quiser transcrever para onde você está copiando, para não correr o risco de errar, também pode fazer. Tá? Por quê, né? De novo, as coordenadas do vetor AB, quando eu estou considerando a base canônica, ela é igual à coordenada do ponto. Então, o vetor A, né, é a mesma coordenada do ponto A. Então, vai ficar 3, 1, 2. Então, isso aqui dá igual, vou subtrair aqui, ó, 2 menos 3, 3 menos 1, e 0 menos 2. Então, assim, novamente, faz com bastante calma. Isso é um ponto que acontece muito erro quando a gente está corrigindo prova, a gente, né, é um lugar que realmente costuma se errar bastante. E observe que se eu cometo um erro aqui, por exemplo, vetores que seriam LI, eles podem passar a ser LTE. Então, realmente muda totalmente o resultado do exercício, né? Então, aqui vai ficar menos 1, 2, menos 2. Beleza. Vamos fazer o mesmo agora para achar as coordenadas do vetor AC, né, novamente, é as coordenadas do vetor OC menos as coordenadas do vetor A, que novamente se confunde com as coordenadas do ponto C com as coordenadas do ponto A. Então, aqui vai ficar, né, 2, 2, 1, menos 3, 1, 2. Então, fazendo aqui a soma, né, coordenada a coordenada, vai ficar 2, menos 3, 2, menos 1, e 1, menos 2. Então, isso aqui dá igual a menos 1, 2, menos 1, 1, e 1, menos 2, menos 1. Beleza, professor, achamos os vetores AB e AC. Aí, veja, que a gente recaiu naquela situação do primeiro exercício. Eu tenho dois vetores que estão no R3. Então, a gente vai verificar, na verdade, se eles podem ser MD ou não, né, ou seja, vai existir uma constante e tal, que um seja múltiplo do outro, tá bom? Então, aí, a gente vai verificar, né, se existe, esse símbolo é existe, um X real, tal que o vetor AB é igual a X vezes o vetor AC. Então, substituindo aqui as coordenadas, né, ó, do vetor AB, isso aqui vai ficar o quê? Menos 1, 2, menos 2, igual a X que multiplica menos 1, 1, menos 1, né? E aí, novamente, a gente usa esse argumento, né, como as coordenadas dos vetores na base IJK, ela é única, então, esses vetores só vão ser iguais se suas coordenadas forem iguais, né? Então, daí, a gente vai tirar que menos 1 é igual a X vezes menos 1 que dá menos X, 2 é igual X vezes 1 que é X e menos 2 igual a X vezes menos 1 que é menos X. Bem, dessa primeira aqui a gente tiraria X igual a 1, só que a gente aqui, ó, já tem X igual a 2, então, daqui, né, a gente já tem que não pode existir tal X. Portanto, esses vetores aqui eles são LI, então, se eles são LI é porque a gente está nessa configuração e aí sim eles podem ser vértices de um triângulo, tá bom? Então, era isso que eu tinha preparado para a aula de hoje. espero que vocês tenham gostado, se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aí nos comentários. Também, se você gostou da aula, pode deixar aí também seu comentário, dar seu feedback para que, né, a gente possa melhorar nas próximas aulas. E, se você quiser ter um contato mais próximo, né, me enviar a sua dúvida, também na descrição do vídeo tem o nosso link do grupo da disciplina de cálculo ventorial e geometria analítica, né, que você pode clicar aí, entrar lá no Telegram e enviar a sua dúvida diretamente para mim e eu posso lhe atender pessoalmente ou até no próximo vídeo colocar a sua dúvida. Tá bom? Então, espero que tenham gostado, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto